No ar STP+, há mais de oito anos aproximadamente que a Rádio Nacional organiza o concurso que elege melhor figura, instituição, música, cantor nacional e internacional, grupo cultural e melhor desportista do ano. No final ano transato, segundo a ótica dos rádio ouvintes, os melhores são os seguintes. Primeiro-ministro, Patrícia Trovoada, foi eleito como a figura do ano, deixando em segundo lugar o jornalista Suá Lisdente. Música é Nossa Mãe conquistou o primeiro lugar e vizinha fofoqueira a segunda posição. Suá Lisdente foi desportista mais votado, enquanto o presidente da Federação Nacional aparece logo a seguir na segunda posição. Rádio Nacional, TVS, Autarquia de Lubata ganharam destaque na primeira, segunda e terceira posição respectivamente. A Zarda Belita, do cantor C4 Pedro, foi eleita como música estrangeira. Didi e Dani arrebataram o lugar de melhores cantores do ano, sendo que o melhor grupo cultural foi o Bula Uê, Meiro no Chão.